Música Na última terça-feira foi realizada a entrega da revitalização da Praça 3 de Outubro, uma das mais antigas praças de Monte Carmelo. O evento de entrega da reforma contou com a presença de várias pessoas e muitas destas tem uma ligação forte com a praça. Essa praça que faz parte da história de Monte Carmelo, uma praça que existe aqui desde a década de 20, da década de 30. Então com essa revitalização a gente cria esses espaços hoje bonitos, bem cuidados, pra que toda a população de Monte Carmelo possa aproveitar, trazer as famílias, trazer as crianças pra se divertir também nesses espaços. E os comerciantes também no entorno que utilizam o espaço pra ganhar o seu dinheiro. Fizemos aí toda a troca do piso, questão de paisagismo, troca também por lâmpadas LED, dando a maior segurança também para toda a população, faz uso aqui durante a noite, também trazendo a economia também para o município. As lâmpadas LED são bem econômicas. Esta foi uma reforma aguardada por muitos moradores em torno do local. É uma coisa muito gratificante, a gente devemos agradecer muito o Paulo Rocha, o Ricardo Ferreira, todos que tiveram empenhado nessa reforma dessa praça, porque isso aqui vem uma questão de muitos e muito tempo, né? Que ela não foi reformada, então a minha sogra sonhava em ver essa praça do jeito que ela está hoje, porque ela falava que a praça era dela, como ela fazia muito caminhada aqui, ela já chegou a cair aqui muitas das vezes. Então isso não tem um preço que paga essa reinauguração, esse momento único, é um momento histórico, né? Para as pessoas daqui da praça, em volta da praça. Foram realizadas também homenagens. O prefeito Paulo hoje resgatou a história de Monte Carmelo e a história da população. É importante também não só zelar pela cultura, mas também pelo bem-estar da população. A revitalização da praça também contribuirá muito para isso. E em um projeto piloto, a praça vai contar com internet gratuita, oferecida pela WN Telecom. Sempre inovando, sempre buscando algo em prol da comunidade, né? Porque a gente vê que esse é um projeto piloto, mas queremos levar esse projeto para a maioria das praças de Monte Carmelo, em prol da comunidade. É totalmente gratuito, o usuário só vai chegar e escanear o sinal WN Wi-Fi grátis, vai conectar, não precisa de senha, automaticamente ele vai estar navegando, totalmente gratuito. E aqui a gente quer agradecer muito que eles adotaram esse espaço, que é uma lei municipal que existe, para que a gente possa também fornecer internet gratuita para a nossa população que venha frequentar esse espaço. E muitas obras por vir, se Deus quiser. Eu gostaria de pedir também à população que essa praça não é só daquelas pessoas que partiram com o Covid, é das pessoas que residem de Monte Carmelo. Não destrua, cuida, é um patrimônio de todos. Portanto, aqui tem uma história. Então, se cada um que vier aqui fazer vandalizar, destruir o jardim, colher uma planta, daqui a um dia isso aqui está um deserto. E de que nada que está sendo realizado aqui agora foi em vão. Então, assim, eu peço à população, cuide, não só dessa praça, mas cuida da cidade. Música